Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final. Um convite à oração antes do nosso descanso. 2. Considera a moeda com que has de pagar o céu e que outra não é senão os sofrimentos temporais, isto é, doença, pobreza, humilhações e todas as contrariedades que a vida nos traz. 3. Se recusares aceitar os sofrimentos, recusas também aceitar a moeda que o Senhor te dá desmola para que possas alcançar grande proveito. 4. Se por ocasião de uma grande festa, um príncipe mandasse distribuir grandes quantias entre o povo, com que precipitação não correriam todos para lançar em mão de maior quantidade? 5. E tu, tão pobre de merecimentos, não quererás ao menos dar um passo para apanhar o ouro daquela tribulação com que o Senhor quer enriquecer-te por toda a eternidade? 6. As tribulações e os sofrimentos que suportares por amor de Deus são outras tantas moedas com que has de comprar o céu. 7. Por si mesmas não têm valor algum e nem podem ser comparadas com a glória eterna no céu, visto que se limitam ao curto espaço desta vida, ao passo que a magnificência futura dura eternamente. 7. Que proporção há entre o tempo e a eternidade? 8. Nenhuma outra, a não ser aquela que existe entre um ponto e um círculo imenso. 8. Assim diz o Senhor, por momentos te abandonei e com grande demonstração de misericórdia te recolhi. 9. Por pouco tempo escondi de ti o meu rosto e com eterna benevolência tive compaixão de ti. 10. Às vezes te parece duro sofrer agora para ganhar a eterna bem-aventurança, e isso porque ela ainda está oculta, mas tranquiliza-te, breve te será revelada. 10. Que indizível felicidade experimentarias se o Senhor tirasse o véu dos teus olhos e se te deixasse entrever as alegrias eternas que estão preparadas para ti no céu. 11. Se assim te sucedesse, haverias de exclamar, como São Francisco de Assis, tão grande ao bem que espero receber, que todo sofrimento me é prazer. 11. Mas, antes de lá chegares, tens ainda de passar por muitas provações e amarguras. 12. Contenta-te, pois, com esperar essa bem-aventurança, apoiado na fé e sofrendo tudo com paciência e resignação. 13. Quanto mais viveres neste mundo, vivificado pelas luzes da fé, tanto maior será a felicidade que preparas para ti no céu. 14. Como diria o apóstolo São Paulo, o justo vive da fé. 14. Trecho do livro Meditações Adaptadas a Todos os Dias do Ano, de Freire Leopold Sticks. Meditemos e oremos juntos. 15. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. 16. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 17. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 18. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. 19. Bendita sois vós entre as mulheres. 20. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 20. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 21. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. 22. Vigiai e orai. 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 23. Amém. 24. Amém. 24. Amém. 24. Amém. 25. Amém.